Olá chicos! Buenas noches! Llegamos! É a nossa espanhol class número 2, como praticar espanhol todos os dias. E hoje, nossa aula número 2 será sobre as habilidades oral e auditiva, com dicas, com conselhos, com novidades, com cupons, com lançamento, com um montão de coisa, projeto novo, um montão de coisa, vale? Então, primeiro, quero comentar algumas coisas de meus alunos, meus alunos ou minhas alunas, que foram duas chicas, que falaram comigo, perguntaram sua opinião, vou tentar falar em português, porque é uma das coisas que quero comentar com vocês, vale? Que uma das chicas, uma das minhas alunas, comentou comigo, eu perguntei sua opinião, claro, como foi a live de hoje? Que posso melhorar? Qual é a sua opinião? E um dos consejos foi que, ai profe, no começo da live, a senhora disse que ia falar em português porque a maioria dos seus alunos ainda não fala espanhol. Deixa eu botar minha cara bem grande aqui. Olá! Se meu cabelo tá assim, lavamos os cabelos, não? Hoje é dia de lavar cabelo. E a minha aluna me disse que... Ai profe, você disse que ia falar em português no começo da live porque a maioria dos seus alunos ainda não fala espanhol. Então, a senhora mudou aí um pouquinho a cabeça que falou a maioria da live em espanhol e alguns detalhes em português. Então, hoje eu vou tentar porque eu estou imensa. Sim, estamos falando desde Espanha agora. São nas onze. Onze e uno. Um minutito. Onze horas. Onze de la noite. Estou mais quatro horas do Brasil e por isso estou imensa no espanhol. Escuto espanhol, falo espanhol. 24 horas do dia. Eu trabalho com isso. Então, querendo ou não, minha cabeça... Eu só falo português com a minha psicóloga, né? Lógico. Às vezes mando os áudios no Whatsapp, mas tudo bem. Bom, no total. Primeiro foi isso que vou tentar falar em português, vale? Nesta live e alguns pontos, sim, falo um pouco mais em espanhol. Detalhe mais em espanhol, mas eu vou tentar explicar em português. A live está escrita em espanhol porque a gente tirou do e-book, recordas? Sim, temos e-book para descargar, está para baixar. Está aqui no link da descrição. Você pode descargar grátis. Inclusive, foi o outro ponto que uma amiga minha, professora de espanhol, Sabrina Sastre, se não segue ela lá, professora de espanhol da Argentina, na Argentina, Argentina. Sasa, Sabrina, me dijo que el libro, el e-book, cuando te pones aí tus datos para descargar el e-book, vai para o spam da caixa de e-mail, vai para o spam. Então, ela disse para corrigir, já corrigi. Então, a partir de agora, no link aqui da descrição, você pode baixar, você coloca seus dados só de nome, e-mail, cidade, responde uma perguntinha lá super, super tranquila, de matemática. Eu não sou boa de matemática, é fácil, é fácil. E quando você clica, já está, já abre o link do vídeo, do vídeo não, do e-book no Google Drive. Então, aí você pode ver e pode baixar, vale? Então, check. Corrigimos esse ponto também. O outro ponto foi que, outra minha aluna, Clossy, um beijo, colocou, se estás vendo aí, comenta aqui, e vamos falar sobre isso, sobre este comentário. Porque a Clossy me disse, profe, em uma próxima live, intenta poner los comentarios. Ai, gente, meu cabelo tá com... Ai, meus cabelos, meu Deus. Bueno, vai assim mesmo, é o que tem... Os cabelos tem pra hoje. E aqui, eu consigo ver os comentários, ai, eu consigo ver os comentários na live, então, eu vou ficar acompanhando, vale? Tá aqui a aula. Vou ficar acompanhando, tanto na aula, tanto os comentários, vou tentar vir e voltar na... Ainda tô aprendendo a mexer aqui no programa, mas vou ver, vou tentar ver os comentários. E é isso, não? Podemos já começar? Deixa eu ver aqui. Nananã, nananã, deixa eu ver, vamos testar aqui. Olá! Sim, 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 sei que está, está. Bueno, se comenta aí, eu vou... Eu consigo ver, vale? Pode comentar, que eu vou ficar indo e voltando entre a aula e a live. Já avisei no... Ai, chegou meus... Minhas mensagens todinhas de... Ai, não! Minhas mensagens de alerta pra live. Pô, tudo chegando, chegou no e-mail, tudo bonitinho. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz de conseguir. Ontem eu fiquei maravilhosamente feliz, porque eu consegui fazer a live sozinha. Gente, eu sou sozinha, né? A empresa é de um, eu sou a professora, eu sou a designer, eu sou a das redes sociais, eu sou da live, eu sou de criar conteúdo, eu sou de mandar, eu sou de organizar o pago, eu faço tudo. A gente aqui, eu faço tudo, vale? Então, vocês vão... Já te desmeiamos aí quatro minutos. Vou tentar quedar mais ou menos uma hora, não quero passar tanto, não? Passamos... Na passada foi uma hora e dez. Esperamos, conseguimos uma hora. Listos? Vamos começar nossa classe? Tchuuu! Muitos contenidos. Ai, eu queria fazer... Será que eu consigo? Não sei se eu consigo. Deixa eu deixar aqui na abertura. Pra eu só adicionar uma tela aqui. Ahn... Nananã... Nananã... Deixa eu ver aqui. Porque hoje, como é nossa... Spotify... Como hoje é nossa... Ahn... Oral... Ixi, eu vou cagar tudo aqui. Não, eu não vou conseguir. Não, não é aqui. Ai, eu caguei tudo. Ai, meu Deus. Espera. Deixa eu fechar isso. Pronto. Ai, meu Deus, eu já caguei minha live. Meu Deus do céu. Eu já caguei a minha live. Deixa eu botar pra trás. Não, não era isso. Bueno, total. Deixa pra depois. Eu elimino isso. Não. É isso que eu tenho que eliminar. Ai, meu Deus. Já tô cagando a minha live. Pois não. Não, não, não. Não vou mexer nisso, não. Depois eu mexo nisso. E amanhã eu mexo nisso. E vai dar certo. Vamos pra nossa live, que é a melhor coisa que a gente faz. Vale? Ahn... Era aqui, eu creio. Nananã, 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 nananã. Acho que era aqui. Será que eu consigo? Spot. Queria muito tentar. Consegui. Deixa eu tentar. Ahn... Aqui. Acho que... Pronto. Consegui. Consegui. E depois eu boto aqui, vale? Pois já está. Já está. Bem, depois vamos começar a nossa classe. Ahn... Aqui no... Aqui... Espanhol Class. Neste espanhol todos os dias. E... Falha. Eu botei a... Ai, não. Calma. Respira. Este é o resumen do que aconteceu ontem. Se você perdeu a live de ontem, está aqui gravada no YouTube, vale? E a gente falou sobre a parte de leitura e escrita. Com técnicas e estratégias de compreensão leitora. Isso dia 1º de março, ontem. Sim, o vídeo está gravado, está aí. Você pode ver na hora que você quiser. Falamos também dos níveis de compreensão de leitura. Recuerda? O 1º nível, o 2º nível, o 3º nível. É a parte... Ah, quando trabalhamos a memória. Quando trabalhamos a nossa opinião. Pensamento crítico. Outras coisas. A lista de periódicos, de jornais, para você seguir. Dependendo do seu nível de espanhol, você pode só ler a manchete. Ou pode ler a descrição, os comentários. Ou então, entrar na matéria e ler toda a matéria. Lista de periódicos dele. Eu acho que foi 6 periódicos para você seguir nas redes sociais. De Espanha, de Argentina e de Colômbia. E também falamos sobre a expressão escrita. Como praticar a escrita. Porque a maioria dos alunos foca mais na oralidade. Não, ah, eu não consigo falar nada, prof. Eu entendo tudo e não falo nada. Para a escrita também é importante, vale? Técnicas para escrever em espanhol. Falamos sobre o nosso planejamento diário, semanal e mensal. Além disso, teve cupom. Então, se você quer cupom de autoestudo básico, volta na live para saber o nome do cupom para aplicar aí. Se você quer cupom de classes de conversação, tem lá também. E cupom do curso básico. As inscrições estão abertas. Do curso básico em turma ao vivo. 6, 7 alunos por turma. Está aberta. Então, vai lá e pega teu cupom e corre para o abraço. Vale? A ver se já chegaram aqui. Olá, olá a todos. Bom, seguimos. Vou sempre quedar mirando os comentários. A ver se há algum comentário. Então, sempre vou ficar entre uma pantalla e outra. Mas, comenta aí que agora eu já consigo ver, vale? Agora eu já consigo ver, consigo mexer aqui, ó. Muito bem, muito bem. Bom, se não já fizeram os comentários, se não vou indo e voltando, não? Pode abrir e encerrar os comentários. Bom, hoje vamos trabalhar a parte oral e auditiva. Vê como a música influencia no aprendizaje. É muito importante. Porque é uma forma, e aprendi hoje também com a minha aluna, a palavra lúdica. Para trabalhar de uma maneira natural. Aprender de forma natural. Trazer exatamente o idioma para a sua vida. Não ser algo duro, pesado, chato, cansativo. Não. Algo simplesmente para desfrutar e aproveitar. E a cultura está aí para isso. As películas, séries, livros, músicas, podcasts, jornais e um montão de coisas mais, vale? Então, aqui vou mostrar a minha playlist de música que criei em Spotify. De Espanhol Coral para você seguir. Também com o enlace de qualquer recode. Isso é bonitinho, não? Do Spotify. Pero, bueno. Lista de podcasts. Porque podcasts que se quedou de moda. Não se puxou de moda. Na expressão, como em espanhol se diz. Se puxou de moda. E é bom para, además de praticar, que a música é curtida, pequena, de 3 minutos, 4 minutos. Um podcast, quizá, pode ser de 1 hora, 2 horas, 30 minutos. Dependendo do podcast, vale? E hoje também tem cupom, tem lançamento e tem novidade. Ah, agora eu já não recuerdo. Se eu puse ou não puse os cupons. Pero se não está aqui na minha livreta e eu miro, vale? Pois venga, próximo. Deixa eu seguir aqui. E aí, começamos com o miércoles. Empeçamos com o miércoles. A música te ajuda a aprender outro idioma. Recuerda que esta classe, esta espanhol class, é o livro do e-book que está aqui na descrição. Que tu puedes descargar, puedes baixar a qualquer momento, é gratis. Para praticar espanhol todos os dias. Se é todos os dias, estamos aí nos dias da semana, não? Ontem a gente viu lunes e martes, se não me recuerdo. Agora estamos em miércoles. E vimos outro dia também, que eu recuerdo que em livros era viernes. Não sei se puse ou não. Pero hoje vimos miércoles. E agora eu não recuerdo quais são os outros. Sábado e domingo, eu creo. Bom, agora vamos com a música. A música oral e auditiva. Por que a música é importante? Incluso já tem investigações científicas, ou seja, pesquisas científicas, que fizeram com a música e aprender outro idioma. E se você coloca isso, um resumo, vale? Um resumo da investigação científica que fizeram. Selecionaram o número de pessoas e colocaram uma música para essas pessoas escutar. Eu vou shippar os nomes tudinho em espanhol e português. Vocês me desculpem. Para essas pessoas escutarem essa música, vale? Só que não uma vez. Tenia um número X de vezes. Se não me encorrega, era seis vezes ou sete vezes. Bueno, total. Um número de vezes repetida. Na mesma música. E depois de botar essa música repetida para essas pessoas, simplesmente o estudo era perguntar sobre palavras, se estavam ou não estavam na música. E a grande maioria conseguiu identificar as palavras que estavam na música. E depois a outra pergunta era la entonación. Como eles pronunciavam essa palavra? E eles conseguiam pronunciar muito bem as palavras que estavam na música. Por quê? Porque você escutando música, por isso que oral e auditivo estão juntas, são casadinho, juntitas. Porque se você escuta, se você escuta a pronúncia, a entonação, a forma de hablar, as palavras, você consegue reproduzir. Nunca passou contigo não? Vê nas películas e depois tá vendo a série maratonando aí a série. E depois da série tá falando, oh, Deus mio! Muchacho, riba, vale, 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 vale. Si! É por isso, vale? E então, foi aqui que eu comecei a cagar na... Ai, meu Deus, cagando não, não pode falar, não pode falar cagando. Comecei cagando na live de... Porque eu queria compartilhar a página do Spotify. Porque aqui é o link, ou seja, se você clicar aqui, consigo acessar a página. Mas como eu tô aqui no programa, que eu tenho que compartilhar as telas, então, quiçá, não ia conseguir. Mas se você quiser o acesso, você pode posicionar o seu celular aqui, porque esse é um QR Code do Spotify, que vai a playlist espanhol com música, que é a playlist... Deixa eu ver se eu consigo, e aí eu vou falando, mientras... Abra a playlist. Ah, a ver... Aqui... Ai, consegui! Bueno, eu vou tentar. Aqui, vale. Então, estamos aqui, nessa playlist de espanhol com música, lista de músicas da profe de espanhol com Rai, que há músicas que me gostam, que eu gosto muitíssimo, que a maioria é de raguetón. Então, eu sei que o raguetón é tão educativo, vale, vale, isso eu já não sei, vale? Pero, a mim me gusta demasiado. Por quê? Ai, deixa eu botar do tamanho da tela, não nem tá do tamanho da tela, pobre. Bueno, deixa assim. Por quê? A mim me gusta o ritmo, me gusta dançar, me gusta os cantantes. Então, aprendi assim. Claro que não é tão educativo, não falam todas as palavras corretas. Há cantores de países distintos que têm um vocabulário próprio somente desse país, mas a grande maioria você consegue aprender, você consegue escutar a pronúncia de muitas palavras. E eu, a primeira palavra, a primeira música que sabia todo, acho que eu botei lá pra baixo, que é o Despacito. Cadê o Despacito? Gente, eu vou perder, são tantas músicas. São 60 músicas, vale? E a primeira foi Despacito, calma, estava na Colômbia, é incrível essa calma. Despacito, assim, completa. Ademais de escuchar a música, tu puedes cantar, porque aqui há a letra. Então, é muito melhor, muito melhor, escuchar e cantar ao mesmo tempo. Que te aprendes, eu sei todas. Guinça também, Mala Mia, Mala Mia. Baila, 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 que é a música, porque tu... Ixi, não posso. Claro que não ia faltar nosso, eu digo, era tolices BD, RBD, RBD, não? Que fez parte aí da nossa vida, ou da minha vida, e a maioria dos meus alunos que comentam comigo, o RBD, quando eu era jovencita, ele sabia todas as músicas só de ouvir, eu não sabia o significado da letra, mas eu gostava muito. E eu lembro que quando foi a live agora do RBD, hace pouco tempo, eu creio que foi, não sei se 2020, 2021, não me lembro, perdão, 2020, que fizeram na live, e hoje, que eu sei o espanhol, eu entendia tudo o que eles falavam, e eu entendia a letra, e eu entendia cada palavra. E foi incrível essa experiência, porque eu sabia todas as letras antes, mas agora eu sei cantar, eu sei o significado, vale? E claro que não pode faltar na minha playlist, Anitta, eu sou, sim, sou fã, gente, sou fã. A mulher, ela furou a bolha, ela explodiu a bolha do Brasil, e tem músicas com o J Balvin, com a Luma, com a Shuna, com o Snoop Dogg, com o Snoop Dogg e com um montão de outros cantantes. E ela, sim, entrou na Latinoamérica, ela, sim, também canta raguetón, então eu aprendi muitíssimo com as músicas da Anitta. Gosto muito do Nick J, do J Balvin, e mamacita é o Asuna mesmo. Asuna é a minha cantante favorita de raguetón, tem um montão de músicas do Asuna. E aqui, as primeiras músicas, eu deixei, ai, o Paulo Londra é um raguetón lento, brutal, boníssimo. Ai, tá aqui, meu Despacito, eu sei tudo. A mim me canta, o Despacito, muito calor não é um hino, é um hino. Anitta e Osuna, meus cantantes favoritos, total. E então, essas primeiras músicas que eu organizei na playlist, são as músicas mais tocadas na Espanha, que sim, estão em todas as rádios. Este Incompreendido é música de discoteca, total, que todo mundo passa pela cobra, É maravilhoso, é maravilhoso. E a mim me canta, e eu sempre fico cantando todos os dias as músicas. O problema é que eu não tenho mais aquele tempo, deixa eu voltar pra mim, volto pra minha cara. Eu não tenho mais aquele tempo de ler toda a música, e cantar, e saber toda a letra. Então, eu canto tudo errado, né? Eu aprendo uma parte, uma frase, e depois vou cantando tudo errado, e vou criando, vou criando dentro da música. E lembro que uma das músicas é o... Deixa eu voltar de novo Spotify. É o... La curiosidade, não. É malo, malo, pero malo. Não me dá música malo, malo, pero malo. Não sei se eu puse aqui na lista. Eu acho que sim, eu acho que está no final. Não tive tempo de subir para cima. Calma, calma, La Play, Ex, Nostálgico, Baila... Bueno, não sei se eu puse na lista. Mas a música se chama Malo, malo, pero malo. E então eu cantava todo dia, me levanto. Malo, malo, pero malo, e cantava todo dia, me levanto. Bueno, se querem, está aqui a playlist para 60 músicas aí em espanhol, para desfrutar, dançar, cantar, bailar, fazer o que quieras, vale? E então, seguindo com a nossa classe, só põe aqui, então busca... Não sei se buscando lá a playlist em espanhol com música ou espanhol com rai, encontra, se não, eu vou deixar o link. Ainda não está? Quando terminar a live, eu edito e coloco o link aqui da playlist, vale? Eu coloquei também no meu Instagram, não sei de onde você está vendo, quando você está vendo o vídeo, mas também está lá. Então está aqui. Dica aí de músicas para vocês verem em espanhol. E JUEVEZ, JUEVO, JUEVEZ, TBT. Aproveita melhor o tempo e mantén a tua mente ocupada. Que queres dizer isto, profe? Bueno, simplesmente, é que... Deixa eu ir acompanhando aqui, cadê meus comentários, está aqui. Olá! Deixa eu ver, é porque está pequeno, deixa eu aumentar. Quero ser sua aluna. Ai, vamos, Cami, vamos! Bueno, se tu quer ser minha aluna, aqui na descrição do vídeo tem os links de acesso, tanto para os cursos em grupo, tanto para as aulas ao vivo em grupo, tanto para... Tem de tudo, está tudo aqui. Os links estão todos aqui. Se não, no meu Instagram, espanhol com rai, também tem o link oficial de... Você escolhe qualquer curso básico, intermediário, conversação, particular. Tem de tudo aí também. Então vamos que a descrição está aberta. Aproveita, aproveita. Um beijo, Cami. Dá um like no vídeo. Nunca peço like. Eu sempre esqueço. É porque eu não sou blogueira. Então eu tenho que ir me atualizando aí e botando um like. Um beijo, chica. Um beijo. Então, seguindo aqui nossos jueves, juevo, é que se já estávamos escuchando música, se já... Vale, música, check. Já lo sei, tenho minha lista. E no livro também há uma lista para tu selecionar as músicas, vale? Aqui, vamos mais allá. Vamos mais de la música. Com podcasts. Podcast está aí para isto. Ele muda o caminho. Ele muda o caminho total. E hoje, a gente não tem mais tanto tempo para estar como 100% conectados. Não difícil, depende da pessoa, depende da rotina, não. Mas tudo bem. De ficar aí horas e horas, ou então vendo o conteúdo somente com a atenção neste conteúdo. Então, o que passa? Esquerra criaram nos podcasts, que é como um programa que cada persona que tem seu podcast vai e coloca um capítulo por dia, por semana, dois por semana, bueno, em uma periodicidade. E esses capítulos, dependendo do podcast, têm uma temática, que pode ser, por exemplo, notícias. Ah, um jornal, um periódico, tem seu podcast e todos os dias põe notícias. Ou então, gente, eu sigo, eu sou do Brasil, eu sou brasileira. Meu podcast favorito do Brasil é o Modus Operandi. Toda semana tem capítulo novo. É um podcast de true crime, de crime e de verdade. E a mim me encanta. Então, enquanto eu estou escutando o podcast das meninas, eu estou limpando a casa, eu estou lavando a louça, eu estou estendendo a roupa. Então, os podcasts estão aí para isso. Enquanto você faz uma atividade, ou com as mãos, ou manual, limpar a casa, dirigir, quando você vai para o trabalho, ou então no ônibus, no metrô, enfim. Enquanto você está fazendo uma atividade da sua rotina que você não pode parar, você aproveita esse tempo para fazer outra coisa e ganhar conteúdo. E por que não aproveitar esse tempo praticando espanhol? Botando um podcast aí no espanhol. Ah, prof, que tipo de podcast? Calma que tem aqui. Eu coloquei aqui os podcasts que eu sigo e os 10 podcasts mais os top 10 da Espanha, vale? Então, conheço só 2 ou 3, mas tudo bem, eu comento com vocês, vale? Então, os podcasts estão aí. Por que deveria escutar um podcast? Para aproveitar o tempo, já que está fazendo outra coisa, né? Pode estar escutando outra. e mantendo a mente ocupada, é conhecimento, aunque seja, não precisa ser um podcast de gramática ou de conteúdo, como uma classe, não. Há podcasts que a mim me encanta, um que se chama Radio Ambulante, vou falar de ele, é um podcast que conta histórias reales de Latinoamérica, ou histórias de Latinoamérica. E é incrível, você se engancha, enganchar, que dá como, ai, quero saber o que passa, quero saber depois, depois que passou, o que vai passar, e tu se queda aí escutando capítulos de 30, 40 minutos, já está. E hoje, ah, um menino, o mundo já mudou tanto, e eu sou uma dessas pessoas, que eu já não consigo mais escutar na velocidade 1, eu sempre escuto na 1.5 ou 2, porque eu não tenho tempo para ver, ouvir uma hora, duas horas de podcast, ou vamos meu filho, eu não tenho tempo, pois vamos, e eu consigo, claro que níveis diferentes, não, calma que a gente vai depois segurar aí. Aprende algo novo, aprendes algo novo em cada episódio, em cada capítulo, então, esse é conhecimento, aunque seja de história, de vocabulário, de entonação, de palavras, incluso nesse podcast do Radio Ambulante, eu aprendi o que era Biz a Biz. Ah, Biz a Biz é na série de Netflix, vale, é na série, pero o que é Biz a Biz? Aprendi no podcast, a gente vive aprendendo todos os dias. Mejoras habilidades mentais e te inspira. depois, tu escorres quanto tempo e de quanto tempo, porque, se chamam podcadistas, não sei como se chamam, não sei como se chamam, as pessoas que trabalham de podcast, bueno, dos podcasts, eles adicionam um capítulo a cada semana ou dois por semana ou todos os dias, pero tu não é obrigado a escutar todos os dias, você vai escutar quando você quiser, o capítulo que você quiser, na hora que você quiser e da forma que você quiser. Eu, por exemplo, escuto no 2.0, 1.5, porque eu não tenho tempo, ou então, às vezes corto, eu vamos, vamos para a parte mais importante que eu não tenho tempo, ou então, ah, não quero desfrutar, quero relaxar, vou poder aqui, normal, vou desfrutar a minha loucinha, limpar a minha casinha, com todo, é você que escolhe, você tem esse domínio de quando você quer escutar, quanto, e aí uma lista enorme de podcast, é o mundo de podcast, claro que há ainda níveis mais difíceis e há outros super sencillos, o Oi Hablamos é incrível, é escuto, 10 minutos, há uma charla, uma conversa entre amigos que você consegue entender total, os alunos de básico conseguem entender. E tênis, uma acessibilidade múltipla, como assim, prof? Bueno, porque estão em muitas plataformas, há podcasts, inclusive, que estão em YouTube, onde estamos agora? O lá de YouTube, sim, estão em YouTube, há podcasts que estão em Spotify, dizem, em plataformas de áudio, onde você consegue escutar música, você também pode buscar podcasts, vale? Porque é algo de áudio, não é de vídeo, é simplesmente de áudio. Além disso, é grátis, sim, e é acessível, por isso, tu não necessitas pagar nada para escutar podcasts. É grátis, totalmente grátis, você vai colocar aí na sua vida e já está. E quais são os podcasts mais top, dos top, dos top de Espanha, prof? Bueno, eu conozco o The Witch Project, que é um youtuber espanhol, que comenta casos de crimes reais, eu adoro, ai meu Deus, que bem, eu gosto, eu gosto, eu gosto de ver coisas de crime, eu gosto, ai meu Deus, eu gosto da desgraça, não, eu gosto de saber da história, The Witch Project, é um chico, que é como youtuber, não sei com que youtuber poderia comparar ele, em Brasil, pensei em Cauê Mora, mas é mais largo, um pouco, mais ou menos, similar, mas ele conta de uma maneira muito didática, histórias, histórias em geral de crimes, ou coisas assim, e não só da Espanha, de outros países, e lembro muitíssimo dele, porque eu conheci ele, quando eu comentei ano passado, quando saiu o filme da Susana B. Ristofen, a chica que matou seus padres, e o chico que matou meus padres, e aqui, recomendei a todos para saber essa história, que foi em Brasil chocante e tudo, e meu novio dijo, ah, hai um chico comentando sobre isso, porque me suena este nome, e então me puso o vídeo, buscou, e o chico estava explicando o caso da Susana B. Ristofen, de uma maneira, que eu, que sou brasileira, eu vivi isso, recuerdo, eu tinha como 10 anos, 13 anos, recuerdo como foi, e eu vi o chico contando de uma maneira incrível, incrível, e a mim me encantou, e a gente sempre vê vídeo dele, a mim me parece que de la maioria que tenes aqui, não é de true crime, né? Já perceberam, não? O The Witch Project conta histórias, alguns de crime, outros de não, pero a maioria é de psicologia, para ver a mente. Uno, por si as vozes vuelvem, eu creio que é isto também, informativo matinal, é como um jornal, que todos os dias dá um resumo de notícias, nada sabe nada, entende a tua mente, é de psicologia total, é tirando de ti que eu não tenho a menor ideia do que faz isso. Encontra a tua persona vitamina, mistérios cotidianos, que conta sobre histórias misteriosas, peras desvendando mistérios, como o Mistério dos Dias, peras desvendando mistérios, sabe? Ai, a porta golpeou, bateu, que foi isso? Foi um fantasma? Não, eles vão... Mentira, não sei. A Amy também, é um psicólogo total, de psicologia, e curiosidades sobre a história de National Geographic, que é de história, não? De história como da National Geographic, da revista. Então, é um pouco distinto do Brasil, não? Os top 10 podcasts do Brasil são de finanças, é de true crime, é a banda, a banda, aquele do Michel, chamado Wanda, são outros. Então, aqui, curiosidades aí, essa é da lista de, entre, eu acho que foi fevereiro, fevereiro, eu acho que foi fevereiro. Vale, por, e que podcast tu me recomiendas, que eu escuto, vale? Então, te recomendo, já falei aqui, um pouco antes, Radioambulante, é, Radioambulante, e hoje hablamos, é o que mais me gusta, os dois que mais me gusta, que realmente eu escuto, não tanto, porque eu escuto mais, ou quando eu tenho tempo, eu escuto mais das chicas, de modos operantes, mas, a mim me gusta, escutei uns dois, três capítulos de Radioambulante, e me gostou muitíssimo, e hoje hablamos também. Hoje hablamos, é um podcast diário, é uma charla, uma conversa entre dois chicos, amigos, espanhóis, de Espanha, e eles vão comentar, tanto sobre temas generales da vida, como temas da Espanha, como notícias, e há também uma parte de, de gramática, como explicando algum tema da gramática. Radioambulante é contando histórias de Latinoamérica, então, mira, um de Espanha, um de Latinoamérica. E muito bem, e foi aqui que descobriu que era Vis-a-Vis, que foi um capítulo aí, que minha aluna ia fazer um trabalho da universidade, e me perguntou se eu poderia escutar o podcast, e ela ia fazer um resumo, e a mim me encantou o podcast, e sigo vendo. Despertando Podcast, é um podcast super curto, ah, Radioambulante é como 40 minutos, mais ou menos, de duración, hoje hablamos como 10, 15 minutos, Despertando é como 5 minutos, de cada capítulo, 5 minutos, a proposta é de dar mensagens por la mañana, despertar, e ter um mensagem bom de buenos dias, de hola sol, buenos dias mar, um mensagem bom para começar o dia, não? Tengo paciência, não tenho muita paciência, mas muitos alunos têm, então recomendo para quem gosta de algo mais curto, os outros são mais largos, é mais curtinho. Flux TV Spanish, e é mais como um curso, é muito bom, os estudos são muito bons, e é mais como dicas de curso também. O TED em espanhol, conta uma história, mas com um profissional. Sabe essas palestras que dão, como TED mesmo, TEDx? Sim, como palestra, só que em espanhol, com alguém que é especialista no assunto, e vai falar sobre o assunto. Então, cada capítulo é basicamente sobre esse tema. Os capítulos são muito interessantes, eu olhava os temas assim, ah, quero ver, vou ver, não tenho tanto tempo, vou ver, vou ver, Bueno, está aí. A ver como está nossos comentários, olha, teremos mais comentários, deixa eu abrir aqui, para ver mais comentários. Olá, Thaís, buenas noches, Brunita, Bruxão, depois eu vou registrar uma mensagem, Bruxão, eu vi que chegou, mas estava jantando com meu sogro, aí eu cheguei, estava cinco minutos, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, mas deu tempo. Camila, te chamei no WhatsApp, vale, graças, só estou esperando terminar a live para você responder. Muito obrigada, já ia dizer, quando eu terminar a live, eu respondo, Closin, um beijo, chica, muitas graças por o conselho, agora é muito melhor, agora eu posso falar com vocês, não é o ideal, o perfeito, mas estamos aprimorando, estou melhor, estou melhor. Seguimos, um beijo, bem, vamos, seguindo com nossa classe, deixa eu ver aqui nos comentários, hum, Mérculo, que é isso? Então se apresentamos, estamos em tempo, tempo, bom, 11 minutos. Mérculo, estou muito orgulosa de criar este projeto, é um projeto que estou criando, bom, criando agora, agora oficial, real, real oficial, para vocês, meus alunos, ex-alunos, possíveis alunos, futuros alunos, que todos os miércoles, hoje, ou seja, começa a próxima semana, próximo miércoles, por isso se chama Mérculo, que é como o sexto, não sei como se chama isso, porque sexto em português, e em espanhol estamos de fim de, eu não, estamos de fim de, eu prefiro sexto, então, vierno, só que somos brasileiros, e eu me encanta criar nombres, e criar coisas, e chamo todos os dias de la semana assim, é lunou, martou, mérculo, juebo, vierno, sábado e domingo, e o miércoles, pensei neste tema, este nome, senão depois a gente mudou de nome, foi o nome que eu pensei, eu tinha que criar rápido, eu criei, e foi isso que deu, e o miércoles é o nosso projeto, que será lives, em zoom meeting, zoom meeting, com qualquer pessoa, se tu és meu aluno, se tu és meu ex-aluno, se tu és futuro aluno, se tu quer ser meu aluno, se não, se só quer participar, se só quer ouvir, se só quer rir, todos podem participar, serão, é como uma classe, entre comidas, porque não será uma classe, de 30 minutos, para a gente praticar espanhol grátis, isso será grátis, por que eu pensei nisso, por que fazer isso, prof, porque eu estava falando com meu aluno, Lulu, Luciano Lima, dos três corações, coração, 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 em Minas Gerais, três corações, meu ex-aluno, e ele sempre comenta comigo, eu tenho muita saudade, de muitos alunos, eu lembro demais, de muitos alunos, que fizeram meu curso básico, fizeram meu curso intermediário, fizeram classes de conversação, mas pararam, porque com a vida, a vida cambia, às vezes não tem um horário, às vezes está mal de dinheiro, tudo bem, não passa nada, mas eu sinto saudade deles, e eu sempre comento no Instagram, e comento, a gente se fala às vezes no WhatsApp, mas aquele contato semanal, faltava, não? E eu falei com ele, ai, prof, eu queria tanto voltar para as suas aulas, mas, e sempre tem algum problema da vida, tudo bem, não passa nada, e olha, pois vou criar um projeto com meus ex-alunos, para a gente não perder esse contato, porque virou amigo, ele, Fefe, Flávio, tem um montão de alunos, que viraram meus amigos, Marcela, Estela, um montão, um montão, muitos, 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 e assim a gente não perde o contato, rapidinho, 30 minutos, todos os miércoles, vale? para o Zoom Meet, e ai tu me pergunta, prof, como que eu acesso isto? Ele lance, o link de acesso, eu vou enviar nos grupos de, no meu grupo do Facebook, Espanhol com Rai, então você tem que entrar no grupo do Facebook, se quiser participar, ou então no grupo do Telegram, por que que eu coloquei os dois? Eu ia colocar só no grupo do Telegram, do Telegram, do Telegram, mas eu sei que muita gente não tem Telegram, e também não tem espaço no celular para baixar o Telegram, mas o Facebook, gente, então não é possível que não tenha um Facebook, né? Mas tudo bem, se não, vamos ver aí outro, que já falou com os participantes, a ver outra alternativa, mas em princípio eu pensei nisso, vale? Vou colocar no dia, quando eu voltar, porque todos os miércoles, a gente vai jantar com meus sogros, então quando eu voltar, em geral vai ser sete, sete e meia da noite, eu quero sete, eu prefiro sete, que aí depois a gente dorme, mas tudo bem, vamos botar para sete, sete horas da noite, todos os miércoles, e como será isso, prof? Será que eu botei uma vantagem sobre isso? Botei, eu pensei que não tinha botado, mas tudo bem, miércoles será uma aula, entre comias, não será uma aula, será uma prática de 30 minutos, grátis, e baseada nas classes de conversação, não é, não será a mesma aula, não será a mesma classe de conversação, classe de conversação, classe de conversação, ponto, só que nas aulas de conversação, para não ter que criar outro conteúdo a mais, a gente pratica toda semana um vocabulário, as aulas de conversação são independentes, ou seja, você não precisa estar na aula passada, para entender essa aula dessa semana, ou para entender a aula da próxima semana, ou a próxima aula, cada semana tem sua aula, seu vocabulário, sua abordagem, sua metodologia, então, o que é que eu pensei? Vale, então, eu vou pegar só a última pantalla, a última tela, que é a atividade, ou a prática, ou a metodologia, e vai ser isso, para trabalhar com os meus alunos, essa última prática. Ai, como assim, prof? Vale, vou dar um exemplo, um exemplo. Tuvimos, hace pouco, a classe sobre circo, o que eu estava aí? Classe sobre circo, então, na classe de conversação sobre circo, perguntavam as chicas, como te gosta do circo? Ah, que pensas do circo? Que representa o circo? Como se chama? Que trabalha no circo? Trabajamos o vocabulário do circo, tanto das pessoas que trabalham aí, sobre a tienda, bilhetes, comida, animais, etc. Um vocabulário enorme. Depois, falamos sobre o tema de ter animais no circo, que já não está tão visto, muitos circos já não aceitam mais, as pessoas também já estão rechazando animais no circo, comentamos sobre isso. Depois, falamos sobre películas relacionadas ao circo. Minhas alunas me contaram um resumo, e me contaram sua opinião sobre a película, sobre o tema, se ele gostou, se não gostou. E a última panela era a prática, praticar o vocabulário. E que fizemos? Fizemos um jogo de memória, memória de palavras. Então, este jogo é super sencillo. Aqui, por exemplo, estou jogando, tu e eu. Tu empiezas, tu empiezas con circo. Vale, eu tenho que repetir a palavra que tu has dito e añadir outra. Então, circo, domador. E aí, a terceira chica, circo, domador, león. Ah, circo, domador, león, bilhetes. Então, no miércoles, vamos fazer só a prática, só um jogo, só a metodologia, só esta coisa final, super rápido, não é obrigado. quem quiser participar, pode participar. Quem quiser, quer dar como ouvinte, só escutando, rindo, pode ficar como ouvinte. Eu criei isso para realmente não perder contato com meus seis alunos, que estão no meu coração e eu amo demasiado. Eu amo dar aula. É algo que eu amo fazer. Então, vai ser incrível. Vou mandar para eles depois. Não sei se o Lulu está vendo. Beijo, Lulu. Então, para todos, quem quiser participar, para participar, tem que entrar nos grupos do Facebook, Espanhol com Rai, em português, escrito em português, Espanhol com Rai, no Facebook e no Telegram. E aqui, para ficar mais fácil, aqui está o QR Code para entrar no grupo do Facebook, vale? Se não, depois da aula ou amanhã, eu vou aceitando, mas está aqui, depois eu vejo. Enquanto mesmo, só, meu Deus, depois eu vejo. E QR Code para entrar no grupo do Facebook. Ai, prof, e se eu perder esse QR Code? Bom, não sei se eu deixei aqui na descrição, se não, eu vou atualizando e coloco na descrição do vídeo, ou então, tem no meu Instagram, no perfil do Instagram, tem um link, e no link lá do perfil do Instagram, tem lá os, as redes socialzinhas, tudinho, Instagram, TikTok, xixi, pode falar TikTok? Não pode falar TikTok, não, no YouTube? Que é concorrente? Não sei. Bueno, ai todos, é, WhatsApp, é, tudo, 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 Telegram, tudo, tudo, tudo lá. Deixa eu ver alguns comentários, se há alguns comentários noivos. Uuuu, quantos comentários noivos! Nananá, nananá, olá, Taís e um, sempre escute o Oi Hablamos, me encanta escutar podcast. Ai, que bem! Ai, se tu tens outro podcast, qualquer um, pode comentar aqui, comenta aqui, que a gente vai aprendendo e conhecendo, mas foi, vai que eu conheço outro de True Crime, e me encanta em espanhol, muito melhor. Closy, me gustou muitíssimo esse miérculo. Ai, vamos, 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 pero miérculo não existe, é uma palavra que eu criei, é uma palavra total, vocabulário espanhol com rai, não existe. Gente, não existe, não existe. Eu criei o nome do projeto, pra poder, é, praticar aí com meus alunos. Si, foi bem bueno na classe cerca de circo, assim como nas demais classes. Ai, muitas graças, Tica. Toda semana, conteúdo novo, toda semana, vocabulário novo. Essa semana, a gente falou de quê? Eu nem me lembro mais, mas é tanta classe, eu nem me lembro mais, meu Deus. A carnaval foi semana passada, e essa semana foi sobre, ah, nos animais, nos animais, e o jogo do bicho. Menina, eu botei minhas meninas, minhas alunas, pra explicar o jogo do bicho. E a gente fez, tá aí, a atividade dessa semana, da aula de conversação, foi sobre animais, e no final da classe, a gente falou sobre o jogo do bicho. A demais metodologia foi sobre, a favor e contra, como um tribunal, você tem que defender a favor, e defender contra um tema, um tema polêmico, que você não está a favor, que você não está contra, mas vai ter que defender. E no final, a gente falou do jogo do bicho, e eu pedi pra minhas alunas, jogar no jogo do bicho. Ah, dá um número, menino pode falar, falar jogo do bicho? O jogo do bicho não é ilegal? Fala, meu Deus, eu falo no jogo do bicho aqui. Mas tudo bem, pedi pra minhas alunas, escolher o número, e a Bruna não ganhou? Bruna é mulher? Um beijo, Bruna, a bruxã. Bruna não ganhou? Ela escolheu o número, e aí, não vou dizer como é que joga o jogo do bicho, né? Porque é ilegal, mas tudo bem. Ela escolheu o número, e deu, eu não lembro qual foi o animal que ela, eu anotei acho que aqui, não, anotei não, mas tudo bem. Vamos seguindo, vamos seguindo com as classes, deixa eu tirar aqui os comentários, pra seguir com as classes. Ou então, prof, não, eu quero entrar no grupo do Telegram. Sim, já está um grupo do Telegram, Espanhol com Rai também, tudo, tudo meu, todas as redes sociais são Espanhol com Rai. E aqui está o QR Code pra você entrar no grupo do Telegram. Também vou colocar o link de acesso, cada semana vai estar lá, o link, o código pra você entrar no nosso Miérculo, pra gente praticar, pra gente não perder o contato. Vai ser mais de risos, quero saber, tismear. Você gosta de tismear? Tismear, hablar de la vida de las personas, hablar de la vida, de tu vida, como foi, como não foi, comentar a guerra e a guerra. A semana inteira, todo mundo, o primeiro tema e a guerra. Comentar qualquer coisa, na atualidade, e também ganhar vocabulário, pra não aprender aí outros vocabulários, tirar dúvidas, etc. Tá aí nosso Miérculo, nosso projeto grátis de espanhol pra você. Ui! Bueno, lembrando que, claro que eu tenho que abrir minhas inscrições, não? As inscrições pros cursos básico e intermediário e as classes de conversação estão abertas, já já eu falo mais das classes de conversação e também particular. Eu abri, agora eu botei aqui sete, eu tenho três, eu tenho três, três vagas pra alunos particulares e a aula particular de espanhol, você escolhe a modalidade que você quer ter a aula. Você pode ter a aula na modalidade curso, que é esse curso básico ou curso intermédio ou os dois, intermediário e básico junto, como queiras. E ao invés de ser em grupo, a classe eu dou pra você. Então, te envio toda semana material, tem exercício, tem aula vivo, tem apostila, tem tudo isso, tem exercício auditivo, tem de tudo, tem certificado, só que a aula ao vivo, ao invés de ser em grupo, é somente pra você. E você escolhe o horário. Então, essa aula particular serve pra os alunos que não podem estar ou não alcançam esse horário. Ai, prof, esse horário pra mim não dá, simplesmente não dá e eu preciso muito. Ou então, eu já tive alunos que, ai, prof, eu tenho muita vergonha, eu não gosto de praticar com outras pessoas, eu me sinto, não sei, a mim não me gusta, eu prefiro sozinho. Vale também. Ai, prof, eu tenho um aluno que não é particular, mas ela não tá sozinha, tá ela e o marido dela. Tem pacote também, aqui tá o link na descrição da página do particular, vale? Então, em máximo 3 alunos, mas claro que o preço vai mudando de acordo com quantos alunos estão na aula, ok? Mas uma pessoa, 300 reais mensuais. Eu pus o preço aqui, mas não sei quando você tá vendo essa live, não porque a live fica aí pra eternidade. A outra, a outra modalidade é de conversación. Conversação é simplesmente a aula que a gente tem em grupo de conversação, eu vou dar simplesmente somente pra você. E a gente adapta, porque eu tenho alunas que, prof, eu quero conversação, eu tenho alunas que são particulares de conversação, mas no meio da aula, a gente tava desenvolvendo aí cada semana a aula de conversação, ela, é verdade, eu não lembro, qual é isso? qual é a diferença? Ah, eu não lembro, que são adjetivos, adverbos, sustantivos, artículos, pra que serve? e eu disse, baritica, então vocês, a cada semana, se quiser, eu posso trazer um tema de gramática, a gente trabalha rapidinho, aí uns 20, 30 minutos, no máximo, e a segunda metade da aula a gente faz conversação, beleza? Então a gente vai adaptando, somente pra você, particular. E eu envio todo o material, aula vivo, semanal, certificado, se você quiser também, e o início é imediato, porque como não é um curso em grupo, não tem uma data pra começar, em uma hora pra começar, você pode começar na hora que você quiser, aí você pode falar comigo hoje, começar amanhã, se você quiser. Então, eu acho que são três vagas, se eu não me lembro, mas é tanta coisa na minha cabeça, mas tudo bem. Tá aí os links, o link tá aqui na descrição, vale? Pra você se inscrever nas aulas particulares de espanhol. E, sábado, uuuu, baraná, baraná, pois era viernes, pois te cuento que viernes era o livro, eu não coloquei, não sei se não lembro se puse viernes para os livros, para eleger livros, mas, mas, sábado, sábado, ver películas em versão original para aprender vocabulário quase sem darte cuenta. É uma estratégia bueníssima de ver películas em espanhol original, o audio, ou seja, as pessoas falando, os actores e atrizes falando em seu idioma original e os subtítulos para ler em espanhol. Eu sei, no começo é muito cansativo, às vezes, a cabeça não quer pensar, não quer processar. Eu lembro quando eu estudiava em 2017, e lembro que a primeira série que eu vi foi a Casa de Papel, para crer nisto, oh, e, inclusive, eu lembro também, não sei se a minha professora de espanhol vai ver essa aula, mas se ela vai ver, um beijo Regina, maravilhosa, melhor professora do mundo. E aí, eu lembro que ela colocou um trabalho para fazer e a gente tinha que apresentar o resumo da Casa de Papel. E ela separou as equipes por capítulos, e eu peguei o capítulo lá, que eu não lembro qual era, mas eu tinha que fazer o resumo. E eu não lembro se eu já tinha visto ou não, mas eu comecei a ver mais a fundo, detalhado, para poder explicar em espanhol como é a série. E terminou faz pouco tempo, não, imagina, comecei em 2017, terminou faz pouco tempo. Películas e séries. Série a gente fala já já, segura a série, segura a série, primeiras películas. Películas, que são películas? Primeiro que películas são este contenido audiovisual curto, de uma hora e meia, duas horas, a película de três horas, primeiro, duas horas, mais ou menos aí, que contam uma história. E a história tem começo, meio e fim. Então, vocês fechadinhas. Uma película, tem conteúdo na história. E aqui no nosso e-book, que está aqui também no link na descrição, tudo está na descrição. Vocês já deixaram um like? É porque eu esqueço, é que quando eu leio eu tenho que pedir, né? Deixa um like. Mas tudo bem, vamos seguir. E as películas são muito, é uma técnica bueníssima para aprender espanhol ou para praticar a oralidade também. E recuerda que te contei hoje mesmo nesta classe. Ah, quando foi que você não viu uma série, um filme em espanhol e ficou repetindo o que os atores falavam? porque fica na nossa cabeça. A gente vai aprendendo tanto a entonação, tanto o vocabulário, tanto a palavra. E lembro também quando eu estava aprendendo espanhol em 2017, vendo o La Casa de Papel, todos diziam, é, listo, 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 listo. E o que diabo é listo? E eu ia buscar no tradutor, que eu não recomendo usar o tradutor. E aí, listo, tinha lista, como lista de compras. Eu não estava falando de lista de compras. Ah, então depois a entender e aprender que listo é pronto, ok, ok, vamos, listo, listo, vale, vale. Então, foi nas películas, foi nas películas só estava que aprendi. E no nosso livro, no nosso e-book que está disponível na descrição de novo, eu deixei uma lista, é uma lista enorme, não sei se são 12, são mais de 12, listas de filmes e de séries há 24, se não me lembro. E aqui para você dar o checklist, porque muitos de meus alunos já já assistiram. Intento, recuerda que Intento, meu espanhol é mais de Espanha, eu estou em Espanha, vivo em Espanha, então a cultura, as referências e o espanhol é mais voltado para Espanha. Por isso, a maioria das películas também são espanholas de Espanha. Hay, Encanto é colombiano, Coco é mexicano, e há outros também agora não me lembro de outro país, mas a maioria é de Espanha, vale? Então, aqui para você dar o checklist, por isso que eu puse esse quadradinho no e-book, o nome do filme, o ano que foi lançado, o estilo, porque a gente quer e gosta, não gosta, então já veio antes a ver se me gusta ou não me gusta. E o tempo, a duração da película, vale? E em primeiro lugar, Contratempo, Contratempo foi uma das primeiras películas que eu vi em espanhol em Netflix, que conta passe passe em Barcelona, começando por aí, passe passe em Barcelona, eu ia viver em Barcelona, então já me conectei, eu vou, vamos viver em Barcelona. E total, e no Contratempo, eles viajam para um sítio, lejos, aqui na montanha, em nieve, que se chama, em Los Pirineos, que é Valde Núria, se chama Valde Núria, e recuerdo que quando eu vivi, quando venia a viver em Barcelona 2020, o primeiro sítio, eu já disse, ah, eu tenho que conhecer esse sítio por causa do filme, que o filme é muito bom, pense no filme bom, existem filmes excelentes em espanhol, não pensem que espanhol é só telenovela mexicana e chaves, não gente, existe um conteúdo espanhol muito bom, uma qualidade incrível, impecável, de história, de roteiro, de produção, de tudo, então, não fique só no Hollywood, Netflix está aí para isso, para você ampliar seu horizonte e aí conhecer outras culturas com películas, vale? E então, vocês teremos contratempo, o Coco me encanta, Coco, a última película que eu vi em Netflix através da minha mentana, ai, eu preciso comentar, não vou comentar, não vou comentar, não vou comentar, bem, na total, durante a tormenta, encanto, el ojo, esse é muito bom, puta, película, película, Zelda 211, e esse também, Silêncio da Ciudad Blanca, me encantou, esse também, Silêncio da Ciudad Blanca, e, ademais de isso, há no book, uma lista para tu poder, a lista de, de filmes, filmes com películas, de filmes, ou de películas que queres, tu organiza como queres, de películas que, já has visto, as melhores, ou que queres ver, no futuro, cercano, ou, como queres, vale? Podes organizar aqui, e as estrelas para dar notas, me gusta, não? Me gusta dar notas, as estrelas, recordando que, cinco estrelas é Harry Potter, pelo contratempo, está cinco estrelas, do cinco estrelas, por contratempo, película, película, bueno, total, isso, eu esqueci, de comentar na parte de livro, mas, como a gente chegou na parte oral, também serve, ai prof, mas, eu não estou falando com ninguém, calma que vai chegar mais dicas, mas, o audiolivro, o audiobook, é muito bom, quando você está lendo os livros, e escutando alguém lendo para você, porque você vê tanto o ritmo, da leitura, a pontuação perfeita, lendo na pontuação perfeita, na entonação perfeita, e, como se pronuncia cada palavra, então, também, outra dica é, buscar audiolivros, ai, onde eu encontro, professora? Bueno, existem plataformas, tanto de, somente de audiolivros, também, não sei se no Spotify, também existe, ai, também outros sites, que são de audiolivros, encontram de grátis, e encontram de YouTube também, então, há um monte de sitios, que você pode escutar, o livro, e, de jeito, eu, por aí, e, a fazer outra coisa, a balança, não? A balança escuta no livro. Bom, total, profe, mas eu preciso falar, quero falar com alguém, bom, há algumas aplicações, gratis, que você pode descargar, e praticar, com nativos, o HelloTalk, de, HelloTalk, é que o inglês é merda, o HelloTalk, é uma aplicação, que você pode falar com nativos, que tu disse, sou brasileira, sei falar português, e quero aprender espanhol, e ele vai te conectar, com gente que é da Espanha, que fala espanhol, que quer aprender português, então, casa para os outros, vocês escolhem, que ela é como um Tinder, um Tinder do, do idioma, e aí você vai conversando, e, organiza aí, quem vai falar português, ou quem vai falar espanhol, então, Duolingo, todos conhecem, não? Eu não tenho paciência, com Duolingo, mas muita gente, muita gente gosta, muita gente recomenda, Duolingo para vocês, Babel também, como aula de espanhol, esse não conozco, esses dois não conozco, pero também, eu vi aí, busquei na internet rápido, são aplicações grátis, para falar em espanhol, recomendo ReloTalk, porque já descarguei, já participei, os outros não podem falar com propriedade, que se ou que não, pero está aí, para buscar, investigar, vai que a gente gosta, não? Estamos aqui para isto, e, Domingo, Domingo, para botar, o dia de botar os pés para cima, é o dia de descanso, não todo, gente, Domingo é o meu dia de descanso, eu trabalho de segunda sábado, então, domingo, descanso total, e o que eu amo fazer, dia de domingo, botar uma série, e botar os pés para cima, e ficar sem fazer nada, esse é o melhor, mentira, a gente sempre sai aqui para algum canto, principalmente quando faz sol, a gente escapa para algum canto, mas, eu amo ficar assistindo séries, porque um capítulo atrás do outro, diferente de películas, que é curta, a história termina em 2 horas, série tá muito, e dependendo da série, Grey's Anatomy está aí para isso, uma vida, 16 temporadas, não vou, não vou dar 16 temporadas para vocês, não tem mais o que fazer, deixa eu ver meus comentários, como estão meus comentários, cadê meu like, tem algum comentário novo, sim, a Bruna ganhou, o Nerculou para participar, assim como nós é massa, dos animais, a Bruna não conseguiu acessar o Telegram, bicho, não conseguiu, ixi, ixi, pois eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver para já, para a hora, se não, busca no Telegram, é, é um canal no Telegram, busca Espanhol com Rai, no Telegram, não, Twitter não, eu quero abrir o Telegram, busca Espanhol com Rai, no Telegram, que está aqui o canal, no Telegram, Baletica, e é só letrar, grupo de ex-alunos, se não, bota aqui, o, o QR Code, mira, deixa eu botar a minha webcam, ai, meus cabelos, meu Deus, como é que vocês estão tendo aula com os cabelos desses, mira, existe, existe, busca Espanhol com Rai, no, se não, eu compartilho, depois nos grupos, e compartilho aqui na descrição, e no, no Instagram, Baletica, um beijo, graças por decirme, pero, está aqui, o canal Espanhol com Rai, em português, minha carinha, a mesma foto, vale, está tudo aí, ainda estou aprendendo a mexer no Telegram, que é um, não sei, mexer muito bem, mas eu, eu tenho fé que um dia, eu consigo, vamos, voltando para a nossa aula, venga, e domingo, como está os pés para cima, tienes todo o tempo do mundo para desenvolver bem uma história ou um personagem, então, as séries são boas para isto, para testar nosso audio, auditivo e oral, porque, não vai ser só dois horas, te vai conectar com o personagem, porque vai passar mais tempo de tela com ele, vai desenvolver a história, vai profundizar o personagem, problematizar, enfim, total, La Casa de Papel, primeiro, no 2017, por isso, La Casa de Papel é maravilhosa, la gran mayoría de las séries que recomendei aqui, yo, ya, yo he visto, yo já vi, vale? Já vi la grande maioria, só tira um ou dois que eu não vi, porque estou recomendando o que eu vi, então, posso falar tanto para bom, tanto para ruim, mas eu já vi, pelo menos eu já vi, né? E La Casa de Papel é incrível, sempre burra comecei, mas não terminei, eu acho que foi a Bruxan que me recomendou essa também, me encanta Elite, me encanta Elite, Las Chicas de Cabra, me gustou muitíssimo, pero depois da terceira, quarta, já se queda como, ah, não, 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 Quem Mato Sara, me gusta muito, Controceta, Toy Boy, Valeria, Sky Rojo, Toy Boy não me enganchou tanto, Valeria, eu acho que não estava no momento certo para ver Valeria, mas é boa também, Comédia Erótica, não fui, Sky Rojo me gusta muito, El Sabo de las Margaritas está na lista, Netflix ainda não vi, Desenfrenadas eu vi, é de uma temporada só, então aqui eu puse séries, minisséries e documentários, vale, para complementar esse audiovisual, que se tu estás escuchando, isso complementa, para hablar será mais fácil, porque sabes como se pronuncia, então, todas essas dicas vai somando aí todos os dias, te vai, uma habilidade vai conectando na outra, para facilitar e desenvolver mais tu espanhol, e também, ah, já, já está aqui, bueno, inscripciones abiertas, para nossas clases de conversação em grupo, aqui já puse as plazas, que as vacantes, eu creo que faltam dois aqui, não sei se, bueno, depois eu vejo isso, clases de conversação, toda semana, ao vivo, teremos nosso encontro semanal, aqui são as três turmas, que eu abri, terças de manhã, que a turma dá cocô, beijos do cocô e bruxão, quintas, à noite, sábado, com a manhã, vale, são essas três turmas, e, como eu te contei antes, os temas de conversação, cada semana é um tema distinto, e eu nunca repeti um tema, desde 2020, estamos aí firmes e fortes, quase dois anos de aula, sem repetir tema, e a vida está aí para isso, para não repetir tema, então, a gente trabalha, cada semana é um tema, independente, então, não necessita estar na classe passada, você pode começar quando você quiser, no caso, com a turma, começa a próxima semana, os alunos novos, ou então, dependendo dessa semana, já pode começar, e aí, você não precisa estar na semana passada, para entender essa semana, ou para entender a próxima semana, porque é independente, e cada encontro, ao vivo, cada semana, a gente trabalha temas de vocabulário, trabalha um vocabulário e um tema distinto, a gente trabalha uma abordagem, uma metodologia, que é baseada nos exames internacionais de espanhol, dele e Ciel, como por exemplo, ah, comentar e descrever uma foto, ah, falar as ventajas e desventajas, ah, fazer uma defesa, por que você é a favor, por que você é contra, ah, comentar um gráfico, panegráficos aí, comentar os pontos maiores, menores, média, por quê, por qual, de jogos, me encanta, os jogos são os melhores, tu viu na classe de Big Brother, que eu botei minhas alunas, para votar uma nas outras, e depois, cada um tinha que se depender, em 30 segundos, a permanência na casa, é maravilhoso, coloca em situações, que você não está acostumado, que na sua vida, não ia passar, mas aqui, a gente se coloca nessa situação, para poder praticar nosso espanhol, vale, as turmas são reduzidas, em quatro alunos, ah, trabalham em geral, com quatro, vale, pero, as turmas da noite, abri ontem, as inscrições, e só falta uma vaga, então, é muito concorrido, que sabe, falo com meus alunos, com o ano de cinco, mas a mim me gusta, trabalhar com quatro alunos, vale, e o nível das aulas, é B1, B2, então, essas aulas de conversação, não é recomendado, para você, que está começando agora, que tem um nível de espanhol, A0, ou A1, ou muito básico, não, porque as aulas, são B1, B2, você precisa ter esse nível, para conseguir, acompanhar as aulas, e acompanhar também, os outros participantes, vale, e como que eu consigo, te provar que tenho esse nível, aqui tem um, não sei se eu também, botei aqui na descrição, se não, me atualiza que eu coloco, todos os links na descrição, o teste grátis, da Oxford House, que são 50 perguntas, em espanhol, e você vai contestando, aí as 50 perguntas, ABC, só ABC, ler a pergunta e ABC, e no final, ele te dá teu nível, e é um teste oficial, Oxford House, de nível castelhano, de idioma castelhano, vale, e ele te dá, o nível B1, ou B2, A1, A2, dependendo das respostas, que você tiver feito, terá teu resultado, meus ex-alunos, eu já conheço, eu já sei o nível, mas se você não é meu aluno, e quer participar das classes de conversação, fala comigo, se você não tem o link, eu te mando o link, a gente conversa, e aí se você quiser, entra na classe de conversação, vale, eu disse imediato, sim, né, dependendo desse, tem vaga, imediato, se não, entra na lista de espera da turma, porque já acaba, a de quinta certeza vai acabar, logo, logo, hoje, amanhã, Deus quiser, e, claro que tem cupom, né, agora, Rairai está trabalhando com o cupom de desconto, a mensalidade das classes de conversação é 130 reais, pero se você é meu ex-aluno, não importa em que época, se você já fez algum curso meu, básico, intermediário, ou mesmo de conversação, você tem um desconto de 30 reais, ou seja, a mensalidade vai sair de 100 reais mensais, para você que é meu ex-aluno, e o cupom é CONV30, prof, como é que tu vai saber que é teu ex-aluno? Bom, porque eu tenho uma lista de todos os meus alunos, de toda a vida, eu tenho toda a lista de todos os alunos, então, o CTRL, o CTRL o quê? Porque CTRL P é para imprimir, CTRL Z é para pagar, CTRL C, copia, CTRL V, cola, qual que busca? É CTRL F? CTRL F que busca? A hora não é coisa, problema, eu busco lá na lista, em geral, eu sempre conheço meus alunos, o mesmo e meio, eu sempre bato o olho, eu já conheço, se não, eu busco lá na lista e a gente sabe, e o cupom é CONV30, vale? Estava incluso cadastrando minhas alunas na plataforma nova, e algumas eu já enviei o cadastro na plataforma, e está lá R$130, incluso a Bruxã falou comigo, está lá R$130, mas, se você pagar até o dia do vencimento, do seu vencimento, você paga só R$100, então, para você é R$100, mas se passou do vencimento, você está atrasado, aí R$130, vale? A mesma parece justo, então, se você pagar até o dia do seu vencimento, R$100 por mês, que era também a promoção que eu fazia antes, com meus alunos, não? Só que eu fazia a cada dois meses, ah, dois meses, fica R$200, porque é R$100 em cada mês, vale? Então, o link está aqui na descrição, as inscrições das classes de conversación, e, ai, não saiu as fotos, que pena, não acredito que não saiu as fotos, mãe, não creio, bueno, novidade do dia de hoje, novidade da nossa Espanhol Class número 2, é que, a partir de agora, existem os afiliados, que são afiliados, se você já fez o meu curso, você pode me recomendar, já me recomendava de graça, né, a maioria dos meus alunos, sempre trouxe mais alunos, tanto família, tanto amigos, nobios, nobias, tudo, sempre trouxe filhos também, madres, total, e se você já me recomendava de graça, por que não ganhar 50% do valor? Ah, me parece justo, você está trazendo o meu cliente, você ganha 50% do valor, e aqui, como a gente tem as modalidades novas, que aqui não apareceu as fotos, uma pena, que era a modalidade do autoestudo, que eu comentei ontem, perguntei assim, não volta no vídeo de ontem, a modalidade, eu expliquei tudo, a modalidade autoestudo, vale, que está na Hotmart, é uma plataforma, que simplesmente você paga o curso, e você já tem disponível todo o curso, então, dessa forma, eu consegui, é, dar também algo para os meus alunos, que traem novos alunos, então, você ganha metade, eu ganho metade, e a gente fica feliz, não? Profe, como é que eu faço isso? Se você quiser, ainda hoje, ou essa semana, ou amanhã, me manda uma mensagem, ou e-mail, ou mensagem no Instagram, no WhatsApp, em qualquer rede social, que eu te mando já o link, mas, como eu estou muitíssimo agobiada com tudo, inscrição, mudança de marca, a live, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu ainda não criei, mas eu vou enviar por e-mail, se você é meu aluno, você vai receber por e-mail, um convite, para ser afiliado, vale? Então, quando você abrir esse convite, automaticamente, você já vai para a plataforma da Hotmart, se você tem conta, é só entrar na sua conta, se você não tem conta, é só criar uma conta com o e-mail, o nome, e vai estar os links lá, com esse link, com o seu link, atenção a isso, porque você só ganha esse valor de 50%, quando você faz tudo isso, quando você aceita o convite, que eu te mandar por e-mail, entrar na plataforma, abrir os seus links, e compartilhar o seu link, porque se você compartilhar o meu, que está nessa live, não vai aparecer o desconto, vale? Não vai aparecer o seu valor, então você tem que procurar o seu link. Depois eu vou gravar direitinho, explicar no Instagram, explicar direitinho como funciona, vale? Se está muito completo. E aqui as fotos estavam do curso básico, o autoestudo, o curso intermediário, o autoestudo, do curso, ah, das apostilas, que é a novidade também, as apostilas aqui, a apostila do básico, a apostila do intermediário, e o curso do CL, o CLS5, que amanhã eu vou falar um pouco mais do CL, menina, já tem uma hora que eu estou falando, vou acabar, vou acabar, estou segura, estou falando agora. Se não, eu comento depois no Instagram, um pouco melhor, faço um vídeo no YouTube, comentando nos afiliados, mas sim, a partir de agora, você pode ganhar 50% do valor dos cursos, sim? ajudar meus alunos também, Porque a Cris está aí para todo mundo. E lembrando a última pantalha, lembrando que essa aula Espanhol Classes é baseada no livro, eu já atualizei a capa, porque a mim eu achei muito feio, eu estava tentando achar, eu não sou design, meu design deve estar tremendo assim, de olho, mas tudo bem, não sou design, e foi a capa que deu para fazer, a minha criatividade que deu para fazer, e aqui, o e-book para você descargar, que está aqui na descrição do vídeo, já deixou o like? Já deixou o like? Muito obrigada. Então, chicos, chicos e chicas, que estão, manhã, nós teremos mais Espanhol Classes, manhã é o nosso último dia de gramática. Se já praticamos leitura, escrita, oral e auditiva, agora falta a parte de gramática. e aí a gente finaliza, está aqui minha lista, a gente finaliza com, hum, não posso falar, não posso falar, mas vai ter mais promoção, vai ter mais novidade, vai ter mais lançamento, e vai ter isso aqui também, check, e vai ter uma novidade surpresa também, para a próxima live, outra surpresa. Ai, meu Deus, esqueci para falar e vai. Deixa eu ver como é que estão meus comentários, aqui para me despedir das minhas ticas e dos meus ticos, eu consegui acessar o Telegram. Ai, muito obrigada, Camila, muito obrigada. Se não colocou, depois tem vídeo, vale? Se conseguiu, ai, vamos, Telegram, Telegram, eu estou aprendendo também no Telegram, vale? Não exige de mim, não sei como você está vendo esse vídeo, mas tudo bem. Bueno, chicos, um beijo, muitíssimas graças por estar em nossa live de hoje, becitos, muitíssimas graças. Ai, deixa eu botar o tchau, acho que é a última pantalla, ui, sim, a última pantalla, então bota aqui o final. Um beijo, nossa live número 2, espero que tenham gostado, fiz com muito, muito, muito carinho, seguem a gente nas redes sociais, estão todas aqui, vale? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, tudo, tudo, tudo no mundo. Deixa eu botar a minha cara, ui, que cara, que cabelo, é porque está limpo. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.